Oi pessoal, paz para todos vocês, tá? Que estão a me ouvir. Este hino é falar bem alto para vocês. Vocês meditem na letra deste hino, que é muito lindo, tá certo? É a parábola das dez virgens. A parábola daquela dez virgens Não tardará a se cumprir Sabemos que já se aproxima O dia do mestre vir Meia-noite já se aproxima O noivo não tarda a voltar Cuidado com as lamparinas Para não se apagar Será dia de grande alegria Pra quem estiverem na luz E dia de amargura Pra quem deixaram Jesus Meia-noite já se aproxima O noivo não tarda a voltar Cuidado com as lamparinas Para não se apagar Meu irmão, tu que estás desviado Procura te consertar Estão te avisando Meia-noite já se aproxima Amém O noivo não tarda a voltar Cuidado com as lamparinas Para não se apagar Para não se apagar Meia-noite já se aproxima O noivo não tarda a voltar O noivo não tarda a voltar Cuidado com as lamparinas Para não se apagar Amém 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 Amém